Colocação pronominal. Delícia. Oi, Sandrinha. Sandrinha me chamou. Claro. Sandrinha vai falar, gente. Bom dia, meus nerds. Me ouvem aí? Ouvimos. Só um pouquinho, Fê. Um pouquinho, Fê. O recado de Sandra e a gente volta. Aproveitar que você está começando, senão não dá tempo de ir nas três. Primeiro, eu quero dar um bom dia oficialmente para os 18 que estão na sala. O restante está dormindo no sofá porque parou para lanchar e pegou no sono. Porque esses dias aconteceu isso, Fabrício, na minha prova. Tivemos que ficar ligando para a criança para acordar o bebê. Mas acontece. Inclusive, fui fazer umas cobranças aqui e as pessoas cobradas não estavam. Ah, mas... Ai, ai, isso daí. Essa novela aí eu já sei até o final do capítulo. Mas tudo bem. A gente persiste. Vamos nos atentar aos 18. 18 não, 16, né? Porque 18 comigo e com você. Primeiro, eu ia dizer que a gente está muito feliz na nossa escola. E hoje é um dia de muita alegria para todos nós, professores e equipe da escola inteira. Desde o G3 até o terceiro ano do ensino médio do ano passado. Porque nós ficamos numa pontuação muito boa no Enem de 2019. E é a primeira vez que a gente fica em 22º lugar no Estado. Acho que o nosso recorde era 36, se eu não me engano. 26º. A gente deu um avanço muito significativo. Principalmente em algumas áreas e redação é uma delas. Subimos, assim, brilhantemente. Então, eu deixei para falar isso na sua aula. Porque a gente sabe que isso é uma construção que vem lá de trás. Mas se a gente não pega firme e pesado quando eles chegam no fundamental 2 e no médio. Não adianta que não avança. Você mais do que ninguém sabe que tem aluno que chega no segundo ano, terceiro ano e capenga demais na redação ainda. Sendo que a construção já deveria estar assim. Agora era só colocar os móveis, né? Nem arrematar, não. Era só colocar os móveis. Só o acabamento. É, isso aí. Mas tudo bem. Então, foi assim, uma conquista muito grande. E a gente sabe que essa turma aí em especial, eu e Fabrisa somos suspeitas para falar de vocês. Porque, assim, a gente elogia demais. Apesar de puxar a orelha aí, né? Falando do povo que está dormindo depois do lanche, não sei o quê. E falta aula. E fica em bar das cobertas porque está frio. Mas, enfim, a gente tem que se apegar a quem está na live, quem está atuando, quem está executando o que tem que fazer. Então, a gente está muito feliz, principalmente com a turma de vocês, com o empenho que estão desenvolvendo aí ao longo dessas aulas remotas, que não é fácil para ninguém. Tem que ter muita autoestima e perseverança para poder ficar sentado, ouvindo, sai de um, entra outro. Mas, assim, vocês estão de parabéns. E eu queria dividir essa conquista aí com vocês, porque ela é de vários pontinhos genéticos, inclusive de vocês. Ok? Então, está dado o recado aí da notícia boa do dia, da escola que vocês estudam e se dedicam. E a outra é que, a partir de amanhã, vai passar um... Eu comentei isso, acho que, na minha aula com vocês na passada, mas eu vou reafirmar, porque como a mudança vem a partir de amanhã, o Cisco, ele vai passar por uma mudança para a conta gratuita. As reuniões, as lives, elas deverão ser somente 50 minutos. Mais do que isso, é pago por pessoa e em dólar. Então, por enquanto, como a nossa aula, por lei, tem 50 minutos, a gente coloca uma hora para ser aquele trânsito de entrar e tal, tal, tal. A partir de amanhã, as aulas vão ter 50 minutos cravados. E já mandei comunicado aos professores, já está todo mundo ciente. E para otimizar o tempo, tanto da entrada quanto da saída. Porque é provável que, na saída, cravou os 50 minutos, a sala feche. Não sabemos ainda como vai funcionar, porque a gente não viveu isso ainda. E, a partir de amanhã, os horários de vocês vão ser, assim, de 7h10 às 8h, de 8h10 às 9h, sempre 10 minutinhos entre uma aula e outra, permanecendo no intervalo de 10h a 10h30 do recreio, para que vocês também possam fazer essa demanda aí de troca e o professor também. Que ele não vai ficar na sala única dele, quando ele tem duas aulas seguidas. Ele vai ter que sair e entrar novamente. Ok? Beleza? Compreendido? Então, parabéns para todos nós. Hoje é um dia de festa. Compartilhem a notícia, tá? Porque vale a pena. Obrigada, prof. Boa aula aí para vocês. Obrigada. E faz cosquinha no povo que está dormindo aí para ver se acorda. Enche o saco pelo telefone. Vou dar um cutucão. O cascudo. Cascudo. Esse negócio de aula remota que a gente não pode dar cascudo. É, fica coçando seus dedinhos aí, né? Fico dando cascudo aqui. Passar gritos. Ó, então tá bom. Um abraço para vocês. Beijinho, tchau, tchau. Beijo. E aí, pessoas? Voltamos. Notícia boa, né, gente? É muito legal. Aí, por isso que a gente pega no pé de vocês, tá vendo? A gente fica feliz com o resultado, né? A gente quer o resultado legal, mas a gente tem dois pontos, né? Assim, fazer por onde chegar o resultado para quando chegar falar assim, poxa, valeu a pena, né? Valeu a pena. É gostoso, né? Quando a gente... Quando a gente vê que tá dando certo, que tá funcionando, né? Mesmo com tanta angústia, com tanto sofrimento. A gente ficou bem feliz com esse resultado, assim. Essa posição no estado todo e aqui em Cariacica é uma posição muito boa também. Muito legal. Vamos lá, então. Já passou muito tempo. A apostila, se eu me perguntado, página 48. Vou compartilhar aqui. Página 48, colocação pronominal. 48 páginas, viu? Ué, gente. Não foi? Foi. Agora foi. Todo mundo localizou? Vamos lá, então. Olha só, muita calma nesta hora. Muita calma para a colocação pronominal. Nós estamos na unidade 2 da apostila. Em todos os assuntos, seja de redação, seja de gramática, tá certo? Só para lembrar, a redação, a gente está com o charge cartoon, que é a unidade 2 também. E agora a gente entra em colocação pronominal na parte de gramática, unidade 2 também. Ou seja, a apostila de língua portuguesa, nós estamos trabalhando a unidade 2, certo? Nosso último assunto gramatical foi concordância. Eu vou querer... Talvez semana que vem, eu quero fazer uns comentários sobre coisas da prova com vocês. Por que eu não vou fazer hoje? Porque tem gente que ainda vai fazer segunda chamada, mesmo que vai ser uma questão diferente, mas eu acho injusto ter esses comentários extras com quem já fez a prova. Não, não fica com medo não, Fernanda. Eu só quero comentar pelo seguinte, às vezes, quando eu comecei a trabalhar com concordância verbal com vocês, eu falei que assim, ele é muito detalhe e a gente se perde. A gente se perde, por exemplo, o sujeito que tradicionalmente vem antes do verbo, se ele vier depois, eu acabo confundindo. E aí, eu cometo um erro de concordância na minha redação. Então, na verdade, os comentários que eu quero fazer com vocês não são comentários para corrigir coisas, não. É para fazer vocês ficarem atentos em pontos que realmente pegam, viu? Não é porque é um problema seu, um problema da turma, não. São pontos que realmente pegam, que confundem, são pegadinhas mesmo. Então, eu quero comentar, só para deixar vocês mais atentos em relação a isso. Exemplo básico, assim, dois pontos da prova que eu quero deixar vocês mais atentos. Um é este, relacionado à concordância de quando o sujeito está muito distante do verbo. Igual, naquela questão que você tinha que marcar o erro, muita gente não associou corretamente, porque o sujeito estava muito distante, não percebia. Acabava concordando com a palavra mais próxima, mas a palavra mais próxima não era o sujeito daquele verbo, tá? E o outro ponto, relacionado à voz verbal. Quando faz a transposição de voz ativa para voz passiva, você não pode mudar o tempo verbal. Teve gente que mudou o tempo verbal. Então, são os detalhes, são as coisas simples, mas que fazem você modificar o sentido, modificar a gramática do seu texto. Então, é preciso ficar mais atento para isso. Por isso que eu vou querer comentar. Mas é só semana que vem, depois da segunda chamada das pessoas. Nada muito grave, não. Coisa fácil de ser consertada. Mas justamente isso. Não vamos correr o risco de errar por coisa pequena, né? Por coisa boba. Então, vamos acertando essas coisinhas. Uma coisa de aparando as arestas, acertando as coisinhas para poder... E resolvendo os problemas, né? Afinal de contas, as gramáticas são 200 pontos no Enem, né? É uma competência inteira. E concordância é um erro muito comum. Então, colocação pronominal, o que acontece? Primeiro, eu tenho que entender do que ele vai falar. Eu vou retomar um assunto aqui. A gente vai retomar pronome. Então, é importante relacionar sempre essas coisas. Pronome é uma classe gramatical. Então, vamos voltar aqui. Janelinhas. Pronome é uma classe gramatical. Nós temos 10 classes gramaticais. Substantiva, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verba, adverbo, preposição, conjunção e interjeição. 10 classes gramaticais. Vocês começaram a estudar na primeira série e continuam na segunda série. Destas classes, algumas são relacionadas diretamente ao nome, que é o substantivo. Substantivo é a maior classe gramatical. Porque tudo tem nome. Do mundo real, do mundo imaginário, tudo tem nome. Substantivo é o nome. Ao substantivo, existem palavras relacionadas a ele. Então, por exemplo, artigo. O artigo só aparece em função de um substantivo. O adjetivo serve para caracterizar um substantivo. Então, essas outras classes meio que circundam o substantivo. Ficam ali. Como um satélitezinho. O pronome é uma classe gramatical relacionada ao substantivo. Por isso, pronome. Pro, em função do nome. Quem é o nome? O substantivo. Qual a função do pronome? Substituir ou acompanhar um nome. Todas as vezes que eu falo nome, substantivo. Função do pronome. Vou repetir. Substituir ou acompanhar o substantivo. Como assim? Como eu substituo? Fabrisa é a professora. Ela é professora. Ela, pronome, substituindo o nome Fabrisa. Minha professora de português. Minha professora. O minha é um pronome possessivo acompanhando o nome professora. Então, pronomes vem substituindo ou acompanhando. Um substantivo. Por isso, pronome tem divisão. A gente tem pronome pessoal, pronome possessivo, pronome relativo, pronome demonstrativo, pronome indefinido. Enfim, a gente tem pronomes com funções diferentes. O que é a colocação pronominal? Dentro de pronomes pessoais, depois eu vou passar um gráfico para vocês, para vocês enxergarem isso. Agora é só uma introdução. Dentro de pronome pessoal, a gente tem pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E nós temos pronomes pessoais do caso oblíquo. Memim, comigo, ter-te, contigo, leo, aça, se consiga e por aí vai. Qual a diferença entre eles? Pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eles funcionam como sujeito da oração. E a gente percebe isso bem quando a gente faz conjugação verbal. Quando eu conjugo o verbo, eu não conjugo com estes pronomes. Eu faço, tu faz, ele faz. Eu não conjugo o me, o mim. Tem até aquela coisa. Ah, é para eu ou para mim? Min não conjuga verbo, algumas pessoas dizem. Por quê? Me, mim, comigo, ter-te, contigo, leo, aça, se, contigo. Estes pronomes, pronomes oblíquos, eles funcionam como objeto da oração. Eles recebem a ação expressa pelo verbo. Então, eu faço algo. Alguém faz algo para mim. Não é para eu, é para mim. O que isso tem a ver com colocação pronominal? Estes pronomes, eles não funcionam sozinhos. Eles vão se apoiar em uma palavra. E a questão é, quando eles se apoiam em uma palavra, eles ficam antes, no meio ou depois da palavra. Qual a colocação? Então, este é o assunto de colocação pronominal. Colocação pronominal. Onde eu vou colocar o pronome? Antes, no meio ou depois de um verbo. Próclise, mesóclise ou ênclise. Esses nomes lindos. Próclise, mesóclise e ênclise. Vamos ver como funciona. Textinho aqui. Página 48. Antes de ler o texto, alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? De algo que eu falei? Não, então vamos. Papos, o título. Me disseram. Disseram me. Hein? O correto é disseram me. Não, me disseram. Eu falo como quero. E digo mais. Ou é digo-te. O quê? Digo-te que você, o te e o você não combinam. Lhe digo, também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. E que eu vou te partir a cara. Lhe partir a cara. Partir a sua cara. Como é que se diz? Partir-te a cara. Pois é. Partila-ei de se você, amigo. Se você não parar de me corrigir. Ou corrigir-me. É para o seu bem. Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e eu, o quê? O mato. Que mato? Matou. Matou-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? Eu só estava querendo. Pois esqueça-o. E para-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado. Falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem. Ou entenderem-me. No caso, não sei. Ah, não sabe. Não, sabes. Sabes-lo? Não. Esquece. Não. Como esquece? Você prefere falar errado? E o certo é esquece ou esqueça. Ilumine-me. Me diga. Ensine-lo-me. Vamos. Depende. Depende. Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me elusias se o soubesses. Mas não sabes-o. Está bem. Está bem. Desculpe. Fale como quiser. Agradeço-lhe a permissão para falar errado o que mais dá. Mas não posso mais dizer-lhe o que dizer-te-ia. Por quê? Porque com todo esse papo, esqueci-lo. Difícil até ler, né? Eu acho que você riu de desespero. Não foi? Então, gente. Colocação pronominal, eu tenho um caso bem complicado relacionado a isso aí. Porque, por exemplo, a gente fala assim, me empresta a apostila? Todo mundo vai entender. É perfeitamente, uma construção perfeitamente entendível. Porém, pela gramática normativa, você não pode começar a frase com pronome oblíquo. Então, me empresta a apostila? Estaria errado. Me empresta-me a apostila. Vai ser o complicador desse assunto para vocês. Porque vai ter uma diferença normalmente grande entre o que você fala e funciona e o que a gramática diz que você tem que falar. Existe uma diferença um pouco grande em relação a isso. Por isso que colocação pronominal, às vezes, é um assunto que os alunos têm um pouco de receio, de rejeição, porque se distancia muito daquilo que vocês vão falar. Paciência. Paciência. Algumas coisas podem ser ajeitadas. Vamos discutindo aqui. Vamos fazer juntos aqui. Vocês já viram aí qual é a resposta, mas vamos entender por quê. Entender. O conto de Luiz Fernando Veríssimo, o texto do Veríssimo. Veríssimo traz... tem sempre muitos contos relacionados à linguagem, né? Traz um diálogo travado entre dois personagens. É possível afirmar que há uma relação de amizade entre eles? Do jeito que eles se falam, né? Dificilmente a gente consegue falar daquele jeito com quem a gente... É aquela coisa, né? Pra você brigar, xingar... Você tem que ser muito íntima da pessoa, né? Então... Aparenta ali, sim, que existe uma relação de amizade entre eles. Qual é o assunto do diálogo sobre o que eles conversam? Sobre a maneira de se colocar o pronome. A maneira... Eles nem falam de pronome, né? Repara. Eles falam da maneira certa de... É... Falar. Mas em nenhum momento eles... Eles... Se referem diretamente à colocação pronominal. A gente entende por conta dos exemplos que eles dão. Todos os exemplos são relacionados à colocação, ao pronome. Antes ou depois do verbo. E o detalhe importante. Não é só o pronome antes ou depois do verbo. Mas o fato de, por exemplo... O pronome adequado. É... Se eu falo o ter. O ter é um pronome que eu uso com o tu. Por isso que ele fala que não combina. Se eu chamo a pessoa de tu... Eu não posso chegar assim... A Risa, que foi o último comentário ali. É... Risa, eu prefiro... Eu preciso falar com você. Posso te pedir um favor. Na mesma frase, no mesmo período... Eu chamei a Risa... Eu tratei a Risa por você e por tu. Entendeu? Pra ficar de acordo... Eu deveria dizer... Risa, preciso falar com você. Posso lhe pedir um favor. Lhe pedir. Porque se eu falo posso te pedir um favor... Eu tô chamando o Risa de tu. E aí é inadequação pronominal. Aqui... Coisa importante. Lembra que... Já avogou, Fernanda? Lembra? Eu falei com vocês já... Algumas vezes... Que algumas provas... Elas são muito normativas. De gramática. Ou seja... É uma prova que... Existem provas que cobram mais interpretação. Como o Enem. Cobra mais interpretação. Mas existem provas que cobram mais... Gramática normativa. A regra. E aí... Uma questão que é muito comum... Em provas assim... É eles pedirem, por exemplo... Marque a alternativa com inadequação pronominal. Cara... Pra você pegar. Porque repara... Pronome... Às vezes é uma sílaba. Tu... Uma sílaba. Aí você pega uma alternativa... Grande. E você tem que achar ali na alternativa... O pronome errado. Quando a questão coloca... Identifica o erro de inadequação pronominal. Ainda ajuda. Porque você vai olhar... Só pro pronome. Agora... Reza. Quer ver acabar com o indivíduo mesmo? Quando ele manda? Quando a questão pede pra você identificar... Um desvio da norma padrão? Ou seja... Tem erro gramatical? Marque a alternativa que tem erro gramatical. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma palavra sem acento. Pode ser... A falta de um S numa concordância. Pode ser um pronome. Tu... Quando deveria ser... Você... Pode ser qualquer coisa. Olha... Pra mim... Professora de português... É a pior questão que existe pra um aluno. É a questão mais difícil que existe pra um aluno. Porque no momento de tensão de uma prova... Você não enxerga o óbvio. Você passa pela alternativa. Passa pelo erro. E não enxerga. Tem que treinar muito, gente. Exercício é muito importante. É... Pra treinar em você a capacidade de bater o olho e ver... A questão. Ver o problema. Tá? Fiquem muito atentos com isso. E fiquem atentos a isso. A questão do tu. Se eu não chamo a pessoa de tu... Eu não uso o T. Tá? Adequar o pronome. Letra C. Na linguagem oral, na fala, o interlocutor pode interferir na produção de texto pelo sujeito enunciador, apresentando suas dúvidas, objeções ou entendimentos sobre o assunto da conversa. Ou seja, quando a gente tá conversando, a pessoa que tá me ouvindo pode interromper e fazer perguntas, enfim. Isso pode ser observado no diálogo que compõe o conto? Sim. Ele interrompeu e ele participou, né? Começou um diálogo. Explique sua resposta. O texto, ele representa, apesar de estar escrito, ele representa uma situação de fala. Uma situação de oralidade. Essa questão, oralidade, vai aparecer sempre muito quando se trata de colocação. Porque existe uma diferença no uso do pronome, da oralidade, para a escrita. Na oralidade, a gente vai encontrar diversas vezes o me empresta, me faça um favor, me ajuda. Na oralidade, a gente vai encontrar. Ok? Letra D. A situação comunicativa, o contexto, que é tratada no conto, pode ser considerada formal ou informal? Informal. Dois amigos conversando. Não é uma palestra, não é uma reunião. Informal. Dois amigos conversando. Letra E. Sabendo que o falante deve adequar sua linguagem ao interlocutor, contexto, ambiente, assunto, tratado, avalie o que se afirma e assinale correto. Número um, a fala coloquial, registro linguístico adotado pelo interlocutor que inicia a conversa, é adequada à situação comunicativa apresentada no conto. Sim. Era uma situação informal. Ele não tinha obrigação. As situações informais não têm obrigação com a gramática normativa. Mas vamos ver as outras, o que vem de errado nas outras. Na dois, mesmo em uma conversa informal, o falante deve utilizar a norma padrão da língua para garantir o entendimento da mensagem. Isso fica evidente na postura do segundo interlocutor. Não, não tem. Isso é variação linguística. É um outro assunto que entra aqui. E aí, tome muito cuidado para um caso. Não é o fato de ser oral. Não é o fato de ser a conversa, a fala. Por exemplo, uma palestra. Uma palestra, um debate é oral. Mas ali, sim, as pessoas têm que seguir as regras da gramática normativa. Então, é pensar o seguinte. Existe a linguagem oral e a linguagem escrita. Dentro de cada uma delas tem situação formal e tem situação informal. Isso vai ser muito importante para trabalhar a colocação pronominal. Primeira coisa. Dentro do oral, existe o oral formal, uma palestra, um debate, um pronunciamento. E existe o oral informal, o bate-papo, a conversa. O escrito, existe o escrito formal, uma produção de texto no concurso. E existe a produção de texto informal. A mensagem de WhatsApp que você manda para o seu amigo é informal. Dentro de uma mesma situação de uso, por exemplo, WhatsApp. Vamos usar isso como exemplo. A mesma pessoa. A mesma pessoa mandando uma mensagem. É diferente se ela manda a mensagem para um amigo ou se ela manda a mensagem para o chefe. Se ela manda a mensagem em um grupo de amigos ou se ela manda a mensagem no grupo de trabalho. Esses contextos devem ser respeitados também. O outro ponto importante aqui. Por que você vai ter que ficar sempre atento a isso? Porque a colocação pronominal, ela não modifica o sentido. Quando eu falo, me empresta ou empresta-me, o sentido da informação não vai mudar. O que muda é o nível de formalidade do texto. Então, você vai ter que entender que você só vai precisar mudar se o contexto exigir isso. Se eu tenho uma questão na prova sobre variação linguística e ele retrata uma situação informal. E nessa situação informal, o personagem fala me ajuda. Você não vai dizer que está errado. Você vai dizer que está adequado à situação de comunicação. Então, você vai ter que ficar atento para isso também. Porque o sentido não muda. Muita coisa? Está muito bugado ainda? Querem perguntar? Não, porém, de repente. Porque não sabe nem o que vem, né? O medo é, o que eu falo que eu não sei o que vem pela frente para saber se eu me desespero agora ou deixo para me desesperar à frente, né? Pois bem. Nada, gente. Tranquilo. É correto afirmar que o autor, com esse texto narrativo, pretende criticar o uso da língua em desacordo com o que prescreve a norma padrão? Ele quer criticar o uso da língua? Ele faz uma análise a respeito da situação de uso. Corrigir, assim, tem uma parte lá que ele fala assim, é elitismo, de elite, de achar que você tem que usar a gramática ao pé da letra em todas as situações, né? E isso, criticar a formalidade no diálogo índio. Assim como uma situação formal, em uma situação formal, ficaria estranho você usar uma linguagem muito informal, o contrário também. Uma linguagem muito formal, em uma situação informal, é tão estranho quanto. É, volto naquele exemplo da roupa que eu sempre falo para vocês. O short jeans é tão roupa quanto o vestido longo. A bermuda é tão roupa quanto o terno. Mas eu tenho que saber onde usar cada um. Tenho que saber onde usar cada um. O short jeans, o jeans, numa festa de formatura, pá. Ninguém diz que não pode ir, mas a gente sabe que as pessoas já vão receber meio assim. Da mesma maneira, se você vai num churrasquinho na beira da piscina com uns colegas, no domingo às 11 horas da manhã, com um vestido longo, cheio de pedraria. Também é formal demais para aquela situação. Então, é tanto, é o i e o vi. É usar o informal numa situação formal, mas também usar o formal em uma situação informal. Vai ficar em desacordo. Então, a questão da colocação pronominal vai trabalhar muito mais isso. Repito para vocês, ela não vai alterar o sentido da frase. Pronome antes, no meio depois, o sentido da frase não vai ser alterado. Essa é uma questão de formalidade. Questão 3. Estou passando. Se for para parar, se for para repetir alguma coisa, grita aí. Ok? De que forma cada um dos falantes considera o uso dos pronomes segundo as regras da gramática normativa? Um acha que deve seguir ao pé da letra e o outro acha que não, né? Qualquer texto que você copiar. Um defende o uso em todas as situações. O outro já acha que não. Certo? Quatro. Vamos lá. Agora, vai abrir a bagaça do negócio. Observe a posição do pronome na expressão me disseram. No início do diálogo. Me disseram. Esse uso é adequado ou inadequado ao contexto linguístico? Ao contexto linguístico? É adequado. O contexto linguístico é informal? Ele se fez entender? Não tem problema. Não tem problema. Letra B. O interlocutor corrige a expressão, colocando o pronome após o verbo. O sentido da frase mudou em virtude dessa alteração? Me disseram. Disseram. O sentido da frase. Não. Não muda. Letra C. Releio o trecho. O correto é disseram-me. Não me disseram. Qual é o critério utilizado pelo falante para considerar disseram-me correto? A norma padrão registrada por gramáticos ou o português efetivamente usado por brasileiros? A norma padrão. Norma padrão é gramática. Toda vez que eu falo norma padrão, eu falo de gramática. O que ele leva em consideração para fazer essa correção? A fala das pessoas? A fala efetiva? Não. A gramática. Definições, então. Concentra aqui. Ou na tela, ou na sua postila, concentra aí. Marca, sublinha aí o que você for achando principal. A posição do pronome pessoal oblíquo átomo. Pessoas. Não é qualquer pronome. Pronome pessoal oblíquo átomo. O que é isso, Fabrisa? Qual a diferença? Pronome falei. Pessoal. Se refere às pessoas do discurso. Quem fala? Quem se fala? Quem se fala? Vimos isso quando começamos a estudar verbo. Oblíquo. Pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Entram em colocação pronominal? Não. Pronome pessoal do caso oblíquo. Mê, mim, comigo, tê, ti, contigo, lê, o ar, esse, com si. Estes. Estes pronomes. Oblíquo átomo. Qual a diferença entre um pronome oblíquo átomo e um pronome oblíquo tônico? Tá. Tônico é forte, certo? Lembra de acentuação gráfica. Sílaba forte. Comigo. Comigo é um pronome oblíquo. Tônico. Ele tem sentido sozinho. Eu posso usá-lo sozinho numa frase. Eu posso falar bem assim. Ah, com quem? Com quem está a caneta? Comigo. Usa sozinho numa frase. Tem sentido? Significa que ele é forte o suficiente. Ele é tônico. O que é um pronome oblíquo átomo? Fraco. Sem sentido. Ele precisa se apoiar em uma outra palavra. É o me. Ah, com quem está a caneta? Me. Não. Lhe. Não. Isso é um pronome átomo. Ele só faz sentido, ele só tem sentido quando ele se apoia em uma outra palavra. Traga-me. Aí ele funciona. Mas ele sozinho não vai funcionar. Então, o que a gente vai usar na colocação pronominal? Pronome pessoal oblíquo átomo. Sublinha isso aí na sua pochila, sublinha. A posição do pronome pessoal oblíquo átomo em uso no português brasileiro, muitas vezes diverge, fica diferente do que determina a gramática normativa. Como se pode perceber no trecho inicial do texto, o autor aborda de maneira bem humorada essa questão. São frequentes construções, como me disseram, embora isso esteja em desacordo com a norma padrão. Gente, desacordo com a norma padrão. Ele não está dizendo, embora as pessoas não entendam. Não. Embora elas estejam em desacordo com a norma padrão. Por outro lado, no português brasileiro, prevalece a posição proclítica, ou seja, o pronome antes do verbo. Característica do brasileiro colocar o pronome antes do verbo em todas as situações. Característica nossa. No entanto, há situações de maior formalidade que exigem a norma padrão, razão pela qual é necessário dominar as regras que determinam a colocação pronominal. Pois bem, até agora o que você precisa entender? O que é um pronome pessoal oblíquo átomo? Primeiro, quem não sabe isso? Quem não entendeu quando eu falei o que é átomo? Eu repito. Eu repito, não, tu pode ensinar. Então, vamos lá. A gente já vai encerrar já já. Vou deixar o que vocês precisam para esse fim. O que é um pronome oblíquo átomo? E entender que o uso correto dele vai depender do contexto em que ele é utilizado. Por enquanto, isso. Próclise, mesóclise e ênclise amanhã. Temos aula amanhã. Fernanda, por enquanto, se você for pesquisar, pesquisa só essa parte de pronome pessoal oblíquo átomo. Porque a gente tem aula amanhã de novo. Então, é melhor que eu já fale algumas coisas amanhã antes de você fazer qualquer pesquisa. Tá? Deixa a pesquisa para quando chegar mais informação. Nos vemos amanhã, então. Muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã eu vou repetir com exemplos. Vou trazer exemplos disso, do pronome oblíquo átomo. Repito isso para vocês amanhã, antes de iniciar os tipos. Ok? Muito obrigada. Bom dia. Obrigada. 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 Obrigada.